Tem pesquisa nova, tem pesquisa o tempo todo, e como a gente observou ontem, as pesquisas começam a trazer algumas boas notícias para o Bolsonaro, né? Aos pouquinhos está se mexendo a coisa, será que vai mesmo, será que não? Então, vamos ver, hoje foi a da Quest que saiu e diz que a diferença cai para 12 pontos, né? Vamos subir, por favor, olha aqui, olha, o Bolsonaro agora tem 32% dos votos contra 44% do Lula, que perdeu um ponto e o outro ganhou um, né? É, pensando bem, né? Dentro da margem de erro, será que dá para dizer que caiu mesmo? Foi assim que a maioria das pessoas noticiou hoje durante o dia, né? Tá, mal é menos, né? O que é interessante é olhar os detalhes da pesquisa, né? Porque é ali que você começa a perceber, de fato, que algumas movimentaçõezinhas estão acontecendo. E se elas se transformarem, de fato, em tendências, aí sim, você pode dizer que o trem andou. Vamos ver, por exemplo, olha. Cai vantagem de Lula sobre aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Vamos ver. Diferença entre o Petit e o Presidente nesse cenário passou de 35 para 23 pontos. Aí sim, né? Aí é uma queda significativa. De 35 para 23 são 12 pontos percentuais, fora de qualquer margem de erro. Portanto, a gente vê alguma coisa acontecendo. Como na pesquisa que a gente comentou ontem também. A pesquisa de ontem também detectou alguma movimentação entre os que recebem Auxílio Brasil, entre os mais pobres, né? Os eleitores mais pobres. Pode estar se desenhando aí, aquilo que eu chamei de tendência, né? E, a se confirmar, essa diferença pode se estreitar nos próximos dois meses, né? Olha aqui, ó. O mês passado, o Lula tinha 62% e o Bolsonaro, 27%. É gigantesca a diferença, né? Agora, está com 52% o Lula, 10 pontos menos, e o Bolsonaro com 29%. Subiu um pouco. Curioso o que aconteceu com esse voto, né? Nem todos foram para o Bolsonaro. Mas tem movimentação. É importante observar que parece que começou a acontecer alguma coisa. Vamos ver uma outra evidência sobre isso. Bolsonaro tem menor rejeição desde setembro de 2021. Também na pesquisa da Quest. Vocês têm ela aí? Está entrando. Vai chegar. Vai. Chegou. Olha lá. Bolsonaro tem menor rejeição desde setembro de 2021. Índice caiu 4 pontos em relação ao mês passado. E agora está em 55%, de acordo com a pesquisa desta quarta-feira. 55% ainda é um número brutal, né? É difícil você imaginar um governo que há dois meses da eleição é rejeitado por mais da metade da população, conseguindo reverter isso de maneira tão significativa que leve o Bolsonaro a uma vitória. É difícil imaginar isso, né? Mas está aí. Lula, a rejeição dele aumentou um pouco também, de 41% para 44%, no intervalo de um mês. Está mexidinha, né? E no Bolsonaro, chegou a 55%, como a gente vinha dizendo, e é o menor patamar em praticamente um ano. Eu acho que o artigo do Mário Sabino, o artigo que ele publicou hoje, resume bem, tanto que a gente vem dizendo aqui em voz alta, né? Quanto aquilo que as pesquisas parecem estar indicando. Vamos dar uma espiana do artigo dele? Vai dar tempo para Bolsonaro? Porque a gente meio que arremata o raciocínio que a gente vem fazendo já desde o começo da semana, né? Olha ali. Uma pergunta ronda os empresários com os quais converso. O aumento do Auxílio Brasil lhe dará chance de acirrar a disputa contra Lula e talvez virar o jogo? Né? É a pergunta-chave sobre as eleições nesse momento. É, pergunta-chave para quem está observando as eleições, tentando entender o que está acontecendo. Não para o eleitor que quer escolher um ou outro, né? A gente está aqui com um ponto de vista jornalístico sobre os acontecimentos, né? A resposta do Mário Sabino é, talvez não haja tempo para que isso ocorra. Inclusive porque há sempre uma defasagem entre o recebimento efetivo do benefício, a percepção da diferença que ele pode fazer na vida das pessoas, e não menos importante, o crédito a quem seria o benfeitor. Nesse ponto em específico ele está falando do Auxílio Brasil, né? Então são três ponderações bem importantes que ele faz. Desce um pouquinho ainda, por favor. Vamos voltar naquele ponto do texto. Não, no ponto que a gente está valendo. Obrigado. Vamos lá. Ó, defasagem entre o recebimento efetivo do benefício, a percepção da diferença e o crédito. O recebimento efetivo, na verdade, não começou. É a partir do dia 9 que esse dinheiro vai começar a pingar na conta das pessoas de fato. Então elas podem ter ouvido a notícia de que vão ter um pouco mais de dinheiro, e isso está se refletindo nessas variações, né? Mas o dinheiro não pingou no bolso delas ainda, né? Então esse dinheiro vai pingar no bolso. Já vai chegar no bolso com alguma corrosão pela inflação, né? E, enfim, as pessoas vão ter que entender se nas condições práticas da vida delas, esses R$200 a mais, é claro que vão fazer diferença. Para quem vive com R$600 por mês, é claro que R$200 é um terço a mais de renda. Mas qual diferença, exatamente? É uma diferença que vai dizer para as pessoas, caramba, mudou, mudou alguma coisa no meu dia a dia de fato? Ou vai ser aquele, um aliviozinho que depois de três dias você já não percebe mais, né? E também tem o crédito, para quem seria o benfeitor. Porque muita gente ainda vai pegar o benefício com o cartão do Bolsa Família. O governo Bolsonaro não conseguiu ainda desvincular completamente o Auxílio Brasil da marca lulista Bolsa Família. Isso é um fato. E, portanto, pelo menos subconscientemente, as pessoas que chegam lá com o cartãozinho escrito Bolsa Família ainda estão lembrando Lula, né? E mesmo que elas estejam indo para a fila com o cartão do Auxílio Brasil, será que elas acham que esse é um benefício eleitoreiro? Ou será que elas acham que é um benefício, vamos dizer assim, sincero do governo Bolsonaro, né? Se é uma política que o governo Bolsonaro quis implementar por achar que essa é a política correta para o Brasil, né? Tudo isso ainda é meio incerto, né? Olha lá, vamos ver o parágrafo seguinte do Sabino. Há dois meses do primeiro turno, o tempo está muito curto para Jair Bolsonaro. A pesquisa Quest divulgada hoje mostra que, entre os que recebem o Auxílio Brasil, a vantagem eleitoral de glória sobre o presidente cai do 35 para 23. Nesse recorte, o chefão Petit conta com 52% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro. Ou seja, o Lula ainda é o favorito de mais de metade desse eleitorado, né? No mês passado, segundo o Quest, o Lula tinha 62% e o presidente da República é 27%. Aquela movimentação que a gente já tinha observado. Ou seja, a simples aprovação do Auxílio Brasil no mês passado, de 400 para 600, parece ter tido efeito. E, como ele diz, só começa no dia 9. Aí entraremos no terreno das defasagens, na verdade, apontadas pelo Sabino. Então, vamos arrematar aqui, né? Um raciocínio que a gente vem fazendo durante toda a semana. As pesquisas, provavelmente, vão mostrar alguma movimentação nesses próximos dois meses. Um monte de coisa vai acontecer, né? O pagamento do Auxílio Brasil, o começo efetivo da propaganda eleitoral, na televisão, rádio, a partir do dia 16 de agosto, né? Vão acontecer coisas, mas a distância, os dois candidatos chegam até aqui, né? Com uma inércia muito grande, carregando uma inércia muito grande. E pode, talvez seja o certo dizer, né? A hipótese mais provável é de que o tempo seja mesmo muito curto para que a diferença consolidada entre os dois seja apagada em dois meses. É um pouquinho de futurologia, mas uma futurologia amparada naquilo que a gente está vendo nas pesquisas há muito tempo, né? E essas mexidinhas que são sutis ainda, podem aumentar, mas não parecem ter uma força explosiva, né? Parece que o Bolsonaro não achou aquele combustível de foguete que podia fazer ele sair da Terra para a atmosfera, né? Então, vamos lá. Faltam dois meses, menos de dois meses agora. Um mês e 30 dias, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.